Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. É bom estar aqui convosco com a regularidade que tenho mantido. Tenho gravado vídeos quase semanalmente, pelo menos uma vez por semana. E hoje venho conversar convosco acerca do famoso artigo 14 da Lei da Nacionalidade. E este artigo da Lei da Nacionalidade foi algo que gerou sempre muitas dúvidas, muitos sentimentos de injustiça, muitas questões. E no dia 1 de Abril de 2024 entraram em vigor algumas alterações legislativas que vieram permitir que filhos e netos de portugueses, em algumas circunstâncias que antes não podiam ser portugueses de origem, agora possam. Antes de entrar no assunto do vídeo, antes de vos explicar tudo o que mudou, como era anteriormente e como vai ser no futuro e como já é agora no presente, eu convido-vos a inscreverem-se no meu canal, eu convido-vos a deixarem o vosso like, o vosso gosto, a subscreverem as notificações no sininho e já agora partilhem o vídeo com os vossos amigos. Quanto mais crescermos, mais eu me sentirei motivado para continuar a gravar vídeos. Reparem que eu tenho gravado vídeos e dou-vos informações pertinentes e de forma gratuita. E portanto, tudo o que eu vos peço é que partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem o vosso like. Entrando então no assunto do vídeo de hoje, eu passo-vos a explicar o que é que dizia o artigo 14 da lei da nacionalidade e depois explicar-vos-ei o que mudou, como é que vai dispor para o futuro e como é que é já na verdade no presente. Vamos então ver o artigo 14 da lei da nacionalidade. Só a filiação estabelecida durante a minoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. Ora, quer isto dizer que quando a filiação é estabelecida na maioridade, os interessados, pelo menos até há pouco tempo, pelo menos até ao dia 1 de abril de 2024, que é a data que as alterações entraram em vigor, estes interessados não podiam ser portugueses de origem. Não quero dizer que anteriormente não pudessem ser portugueses por outra via, nomeadamente como descendentes de portugueses. Nós tivemos sucesso em alguns processos de nacionalidade, em que requeremos nacionalidade portuguesa para interessados, que eram descendentes de portugueses, na verdade eram filhos de portugueses, mas a filiação não tinha sido estabelecida na minoridade. Estes processos foram extremamente difíceis, eram burocráticos, eram demorados e, portanto, não havia nenhuma garantia de sucesso. É certo que nós tivemos sucesso em alguns deles, mas agora, com estas alterações que entraram em vigor, como disse, no dia 1 de abril de 2024, tudo será mais fácil. No entanto, agora, com a nova formulação, a lei veio abrir uma exceção. E que exceção é essa? Quando o estabelecimento de afiliação tenha ocorrido na maioridade, mas tenha sido no âmbito de um processo judicial, notem, judicial quer dizer que é no tribunal. Temos que ter uma sentença proferida por um tribunal. Não basta. Isto é uma questão muito pertinente. Muitas pessoas colocam uma seguinte questão. E se o meu pai tiver feito uma perfilhação, quando eu já tinha 20 anos de idade, o estabelecimento de afiliação, na maioridade, tem que ocorrer, para que possamos aproveitar estas alterações legislativas, tem que ocorrer no âmbito de um processo judicial. Ou seja, o estabelecimento de afiliação no âmbito de um testamento ou no âmbito de uma escritura pública, não é tido em conta. Chegados aqui, importa saber em que prazo, porque a lei dispôs um prazo. E que prazo é esse? Após o trânsito enjulgado da sentença, que vai estabelecer a afiliação na maioridade, os interessados poderão requerer nacionalidade portuguesa no espaço de 3 anos. Mas coloca-se uma outra questão. E se a sentença tiver sido proferida, por exemplo, há 10 anos? A sentença que veio determinar, que veio estabelecer a afiliação entre, por exemplo, pai e filho, tiver sido proferida há 10 anos. A partir de quando é que o prazo começa a contar? Ora, nestes casos, quando já temos uma sentença antiga, suponhamos com 10 anos, o prazo começa a contar a partir do momento em que estas alterações entraram em vigor. O prazo de 3 anos. Ora, se temos um prazo de 3 anos e se este prazo começa a contar a partir da entrada em vigor das alterações legislativas e, como disse inicialmente, as alterações legislativas entraram em vigor no dia 1 de abril de 2024, o prazo terminará, para estes casos, de sentenças mais antigas, o prazo terminará no dia 31 de março de 2027. Chegados aqui, importa saber o que é que temos que fazer. Basta pegar na sentença, digamos assim, da sentença que veio estabelecer a afiliação e enviá-la para a conservatória? Não. Para que uma sentença estrangeira, suponhamos uma sentença preferida, como disse, no Brasil, para que essa sentença possa produzir efeitos em Portugal, a mesma terá que ser revista e confirmada num tribunal da relação em Portugal. Apenas depois disso, da sentença revista e confirmada, é que poderemos dar a entrada do processo de nacionalidade. Notem que, eu disse revista e confirmada, estas ações de revisão e confirmação de sentença estrangeira, no Brasil, designam-se de ações de homologação. Era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Agradeço a vossa atenção. Agradeço, mais uma vez, todos os comentários que têm feito, todas as sugestões de vídeo, as vossas partilhas, os vossos gostos e a vossa subscrição no canal, que, mais uma vez, agradeço e solicito. Muito obrigado a todos.